Nos últimos anos, a infraestrutura do Estado viveu uma grande transformação. Foram investidos mais de 927 milhões de reais em pavimentações e restaurações, totalizando 672 quilômetros de rodovias estaduais. A projeção é de mais 2,5 bilhões em obras que beneficiarão todo o Estado, com mais 1.200 quilômetros de rodovias, novos corredores de integração, melhor logística para escoar a produção, segurança aos usuários e desenvolvimento econômico e social. Governo presente, responsável e transparente. Legenda por Sônia Ruberti